Música Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, maltrato seu massinho Ô Calum, Calum, a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho Tô carente, querendo um pouco de carinho Tô na pista, neném, não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho Minha gata, sarada, deixa eu te beijar Quero sentir teu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Tudo é festa Legenda por Sônia Ruberti